Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje iremos conversar sobre Amanda Vanessa, porque eu sei que em meio a tantas notícias e muitas informações falsas, você deve estar se perguntando qual é o verdadeiro estado da Amanda Vanessa. Ela vai voltar a cantar ainda? Qual é a perspectiva dos médicos sobre isso? E eu vou trazer para você estas respostas. E antes, eu só quero pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. É só dar um clique aí, contribua para aumentar a família deste canal, que por sinal está crescendo. Essa família já tem 10 mil membros. E eu só posso agradecer a você que tem se inscrito, que tem participado dos nossos vídeos. Meu muito obrigado a cada um de vocês e sinta-se abraçado agora. E quero pedir para você dar o teu like. Não deixa para o final não, que no final você esquece. Dá um joinha agora para você ajudar a engajar o nosso vídeo e ele ser impulsionado para mais pessoas assistirem. Tá certo? Vamos lá. A cantora Amanda Vanessa está hospitalizada há mais de 3 meses no Hospital Portugal, em Recife. Ela deu entrada no dia 4 de janeiro, após sofrer um grave acidente de carro. Passou por uma cirurgia muito delicada, envolvendo a sua cabeça, os seus membros. E, posteriormente, começaram a circular na internet notícias que deixou muita gente triste. De que os médicos teriam dito que o caso da Amanda era irreversível e que ela não seria mais capaz de obter melhoras significativas. Inclusive, se é notícia de que pessoas próximas à Amanda e da família teriam ouvido dos médicos que o caso dela só um milagre para que ela pudesse sair da UTI e obter uma melhora maior. Mas acontece, meus amigos, que milagres existem e muita gente estava e está intercedendo pela Amanda. E também a Amanda é uma serva de Deus. E Deus é um Deus de milagre. Ela obteve, sim, melhoras muito significativas. Conseguiu sair da UTI. Começou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Está conseguindo deglutir. Responde a alguns estímulos, como piscar. Como mexer alguns membros em resposta ao estímulo. E outra coisa, ela está tendo acesso a tratamentos sofisticados envolvendo fisioterapia, fonodiologia. E o apoio e acolhimento familiar também é algo extremamente importante. O afeto que ela vem recebendo da família. Porque o nosso corpo está profundamente conectado com o nosso estado emocional. O afeto, o acolhimento, ele é muito importante para a recuperação de um paciente. Dá uma olhada no desenho que a filha da Amanda, a Mel, ela desenhou, onde está a mãe deitada no leite do hospital, mas prestes a receber alta. Esse desenho ilustra o carinho da filha pela mãe. É até emocionante de falar isso, né? Entrando aqui em Dia das Mães. Eu sei que esse afeto que a Amanda tem recebido é muito importante. Ainda que a Amanda não consegue ainda se comunicar. E conforme os médicos apontaram, ela não teve ainda em despertar pleno de consciência. Mas mesmo assim, todas as palavras amigas que ela tem recebido dos seus parentes, dos seus familiares, do seu esposo, da sua filha, tudo isso daí ela vai introjetando e isso vai contribuir sim para o seu processo de melhora. E aí vem a grande questão, o grande questionamento. A Amanda ainda vai voltar a cantar? Bem, pessoal, ela sofreu um acidente muito grave. E acidentes graves costumam deixar sequelas graves. E é estas sequelas que precisam ser tratadas para que a Amanda possa voltar às suas atividades. Para ela voltar a cantar, ela precisa estar com a sua consciência ativa, a sua voz e a sua dicção. Também existem outros processos que se conectam com o processo de dicção e da voz. E isso tem que ser tratado. Para ela poder voltar a andar, a recuperar sua coordenação motora, já é um outro tipo de tratamento envolvendo fisioterapia, que pode ser um pouco mais longo, mais exaustivo. Mas o próprio processo para ela voltar a cantar, para ela voltar a recuperar a sua capacidade de ter as atividades de antes, pode ser um tanto demorado. E à luz da medicina, é difícil determinar a evolução de um caso desse, porque o processo de recuperação é relativo ao organismo da pessoa. Em pessoas que conseguem obter uma melhora maior, outros menor. É à medida que o paciente vai respondendo aos estímulos e ao tratamento, que vai se definindo o prognóstico, o nível de melhora que ele está alcançando e é capaz de alcançar. E a Amanda, Vanessa, vai passar por tudo isso. Mas tu influencia nesse processo de recuperação, como eu falei aqui, e principalmente o bem-estar emocional, a saúde psicológica, a mente tranquila, calma, a mente recebendo afeto, amor, carinho. Isso é muito importante nesse processo. E, inclusive, para o paciente colaborar com o seu próprio processo de cura, porque ele tem que ser ativo nesse processo. Ele precisa estar motivado, precisa ter esperança. E aqui entra a importância do apoio familiar, porque situações como essa costumam entristecer. O tempo, a gente vive numa sociedade imediatista, que é tudo para ontem. E aí, quando você se depara com um tratamento que é mais vagaroso, vem a inquietação, vem a impaciência. E aí, o apoio familiar e o bem-estar emocional é fundamental para o paciente conseguir evoluir no seu quadro clínico. E vamos lá. Eu estou falando aqui para vocês o lado humano da coisa, a perspectiva humana da medicina. Agora, tem também o lado espiritual. É isso que eu vou falar aqui agora. Amanda, talvez, numa perspectiva humana, não era nem para estar viva agora. E ela está viva e melhorando. O que o homem não faz, Deus faz. E Deus pode entrar na medicina, acelerar o processo de cura da Amanda e fazer grandes milagres. Só dela estar reagindo da forma que ela está reagindo, já é um milagre. Ela está conseguindo piscar, deglutir. Ela está conseguindo responder a alguns estímulos. Gente, isso é um grande milagre. Quem já passou, conhece alguém que já passou por um acidente dessa proporção, sabe o quanto é difícil a recuperação depois. A resposta aos estímulos. E isso a Amanda vem obtendo. Então, eu creio que Deus pode acelerar o seu processo de cura, pode curar de repente. Para Deus, tudo é possível. E muita gente está orando pela Amanda. A sua família serve a Deus. Ela é uma serva de Deus. A gente crê sim na bênção de Deus, na vida dela e na sua melhora. E eu sei que nós temos vivido tempos de luto. A pandemia tem levado muita gente. Mas não podemos esquecer que Deus ainda está no controle. E assim como Ele pode permitir a morte, Ele também determina a vida. Eu vou contar para vocês aqui um caso. Próximo a mim, com a minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com câncer. E o câncer já estava em estado grave. E até a médica que iria tratar, ela falou assim, olha, está em estado grave, eu só vou fazer o que tiver no meu alcance fazer. E precisava falar, porque é óbvio, né? E ela começou a passar por um processo de quimioterapia. Quem já teve câncer sabe. É um processo exaustivo, que tira muitas energias do paciente. As defesas imunológicas vão lá para baixo. Afora a questão de você ter que rapar a cabeça. Isso às vezes machuca muito a mulher. E ela passou por esse processo difícil. E teve que ir para uma outra cidade para se tratar. E na cidade onde nós estávamos, ela era muito querida. E aí muita gente me perguntava por ela. E eu observei algo que me consternou e me deixou triste. Algumas pessoas que perguntavam pela minha mãe, que estavam com muito mais saúde do que a minha mãe, acabaram partindo. Antes de ver a recuperação dela. E eu me lembro de um caso que eu nunca esqueci. Eu mudei de cidade e vim morar na cidade que eu estou atualmente. E nessa cidade eu fui solicitado para fazer uma visita domiciliar para uma mulher que tinha perdido o seu esposo. E fui lá, conversei com ela, conversei com as suas filhas. E ela falou que o seu esposo morava, trabalhava justamente na cidade que eu morava anteriormente. E eu fiquei curioso. Quando eu fui ver o esposo dela, a foto dele, era o cara que perguntava pela minha mãe, que era amigo da minha mãe. E acabou partindo. A minha mãe, ela está viva até hoje. Não tem mais câncer, se tratou. Demorou um ano, foi sofrido. Mas deu a volta por cima, como diz a música da Flor de Lice. Eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. E há situações que Deus permite a morte, o óbito, temos que aceitar. Mas não significa que Deus ainda não tenha planos para realizar na vida de pessoas das quais Ele não vai permitir que a morte toque, que a morte entre. Eu não sei como é que você está agora. Talvez você esteja com uma enfermidade grave. Talvez você esteja em um leito de hospital, chorando, preocupado com o seu futuro. Mas eu quero que você saiba que Deus está no controle da tua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. E o Deus dos céus, Ele tem poder de determinar a cura sobre a tua enfermidade. Ele tem o poder de determinar a mudança do teu quadro de saúde. E agora você está tão debilitado, tão fraco. Mas não imagina que amanhã você vai estar cheio de força, contando o seu testemunho para outras pessoas. Ajudando outras pessoas. Porque como eu disse, o controle ainda está nas mãos de Deus. Pode até parecer que não. É uma pandemia, muita gente aí perde nas suas vidas. Mas o nosso Deus, Ele ainda está no controle. E sempre vai estar. Independentemente da sua fé nesse momento agora. Mas acredite no poder de Deus. Acredite no que Deus pode fazer. E meus amigos, é nisso que eu acredito. E por isso eu tenho muita esperança em relação a nossa irmã Amanda Vanessa. que está melhorando, obtendo melhoras muito importantes e que eu creio no testemunho dela. Torço por isso, oro por isso. E o que Deus tiver de fazer, Ele fará. Porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é bom e Ele sabe de tudo. Bom, meus amigos, é isso. Quero agradecer do fundo do meu coração cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Vocês moram no meu coração. Eu amo vocês. Se não é inscrito ainda, venha aumentar a família do nosso canal. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal, tá certo? E não esquece do like. Estou te lembrando, caso você tenha esquecido e não tenha dado no começo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.